Hoje teremos um vídeo de Instagram vs Vida Real É aquele tipo de vídeo que serve como um cobertor Pra sua autoestima que tá passando frio Tá lá encolhida assim, querendo chorar Aí eu venho com o meu cobertorzinho Cubro ela e vocês ficam felizes Ou esse vídeo vai ser simplesmente um soco Um soco de sabedoria Um soco de humildade Um soco de respeito Pra ver se você aprende Porque não leve a sério Como as celebridades aparecem Onde quer que elas estejam aparecendo Principalmente no Instagram Porque aquilo tudo não existe Muito prazer, eu sou o Breno Moreiro Urso Eu sou uma liê de tretas gringas Que só rouba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram, no TikTok E para os que muito pedem Tocou Siga-me em todas essas redes Porque elas formam um ecossistema Seguindo todas elas você se torna um cristal E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando Pois bem gente, eu adoro fazer esses vídeos Porque é uma lavação de alma, sabe? Tipo assim, a gente às vezes fica tão hipnotizado Se deixa levar como as coisas são na internet E aí a gente perde o tato da realidade Eu vejo muita gente me elogiando assim Nossa, Breno, que pele linda Inclusive, hoje eu consegui que meu cabelo me obedecesse E eu tô muito feliz E pra quem tem elogiado a minha pele Muito obrigado gente Eu não passo mais base Só tô passando corretivo blush E aí eu quero até dar um zoom aqui Porque minha pele tem marcas, tá vendo? De longe fica bem legal mesmo Mas é só porque a luz é boa Minha maquiagem Pelo menos o pouco que eu passo É voltado pra isso Agora que eu vi que a lâmpada aqui tá aparecendo Pra dar destaque pros meus produtos Mas não era pra aparecer Peraí Agora uma coisa que te deixa bonito mesmo É minha bruma de cristal Como eu falei Eu amo fazer esses vídeos Justamente pra dar o quê? Um refresco pra nossa alma, né? Você que tá com a autoestima assim No lixo A autoestima tá lá Vizinho do Machingan Kelly Pois é Eu vim trazer texturas reais de pele Photoshops descarados E gente que precisa de uma terapia De um acompanhamento De um abraço E falar Ei, você é linda Agora fale você Reconheça Vamos começar com a primeira foto Que é dela Miley Cyrus Gente Olha que alívio É uma foto com close Se chegasse um pouquinho mais perto Ia dar um close na alma da Miley Olha como que a pele dela tem texturas Eu vejo até um buço ali Tem coisa mais bonita do que uma mulher Humanamente natural e perfeita Como a Miley Não, não tem Perceba aqui, ó Todas as pontinhas De O que quer que seja, né? Mas olha como que é bonito Uma pele Com relevo Com diferentes cores Texturas Nossa, como é bom ver um poro, né? A mulher é uma grande Uma grande artista Eu ia falar Nepo Baby Mas eu tenho que corrigir, né? Ela é uma artista E Por acaso Nepo Baby Ai, Breno O que é Nepo Baby? Vou deixar um vídeo aqui Pra você entender o que é Rihanna Ó Vamos começar pela testa da Rihanna Que a gente vê o quê? Que tem várias texturas Tem morrinhos E assim A sobrancelha dela Um point E É uma pele Muito bem cuidada, gente Eu não sei Que maquiagem Que ela tá usando, né? Deve ser fente Mas assim Olha como que o acabamento Da maquiagem tá bom Olha o blush Como tá um point E ainda assim Não Essa câmera é bapho, né? Que a gente vê Até penugem No rosto da Rih Rih E é muito engraçado Porque Acho que Se eu pensei Você também deve ter pensado, né? Não que o mundo gire Em torno do meu umbigo Você entendeu, né? Mas é Que eu tenho Umas bolinhas aqui no olho E aí eu vi o povo no Instagram E falaram assim Gente Só eu tenho isso? Eu quero Uma cirurgia E aí a gente vê a Rihanna Tal Bonitaça Pois bem, gente Aqui embaixo do olho As mesmas bolinhas que eu tenho A Rihanna tem Você tem noção Do assim Do afago que é Você saber que a Rihanna Endinheirada do jeito que é Ícone da beleza Também tem A mesma coisa que eu A diferença é que Eu não acordo E vejo a cara da Rihanna E fico reparando Do jeito que eu reparo a minha É por isso que é tão mais fácil Colocar a Rihanna Num pedestal E eu na caçamba De lixo Que é onde o machinicão Kelly mora Entende? Que tem uma diferença A Rihanna A Rihanna Grande Nossa, a pele dela é muito boa Ele tem marcas de expressão Ele tem marcas de expressão E ele é novo Tipo assim Aqui na testa Tem um leve bigodinho chinês Mas a textura da pele dele é muito boa Tá hidratada E tal E ainda assim Umas leve espinha Eu não sei se é espinha Mas tipo assim Relevos Mini morros Na testa dele E tá tudo bem Gente Olha como que é bom ser normal A Rihanna Grande A Rihanna Grande A esposa Vende lá os produtos dela De pele Vende aquele estilo Clean girl Que tá em decadência Tá em decadência Sim Trago essa fofoca quente Para os tedes E assim É uma pele com uma textura Muito boa Realmente A pele da esposa É muito hidratada E o mais interessante Olha A sobrancelha dela Não é perfeita Do jeito que a gente acha que é A pele dela tem texturas Aqui ó No nariz a gente vê Uma sardinha E outra Sabe o que é mais interessante Que às vezes nem Aparece no Instagram Oleosidade Você vê né A mulher toda maquiada Ainda tem essa coisa Da pele Glowy né Que é o glazed donut Mas ainda assim ó Tem uma oleosidade Que também aparece ali Nossa Ai Eu amo fazer esses vídeos Anastasia Cara Nicolau Eu fico zoando Que a Anastasia É boca torta Lá na live Mas é porque gente A gente só vê isso Em vídeo Olha como que Dá pra traçar Uma linha aqui ó Que um lado Da Anastasia Não sei porquê E também Nem sei se cabe a mim Eu só tô Discutindo Sobre isso aqui Porque No Instagram Ela faz questão De mostrar Que o rosto dela É simétrico Quando na verdade Não é E isso gente É muito normal Tá Depende de várias coisas Às vezes a pessoa Tem desvio no septo Às vezes a pessoa Fala mais pra um lado Do que pro outro E isso vai mexendo Ó Na linha de simetria Do rosto E outra Não é porque A simetria É um padrão de beleza Que todo mundo Vai nascer simétrico Né O padrão de beleza Ele dita regras Geralmente inalcançáveis Pra gente gastar O nosso dinheiro Pra gente gastar A nossa autoestima Buscando uma coisa Que não vai ser acessível O tempo inteiro Por quê? Porque a gente mexe Ninguém conversa Com a simetria Do rosto O tempo inteiro Ninguém dorme simétrico Ninguém acorda simétrico E hoje Que a gente tem Tanto acesso A ferramentas De edição de imagem Não só de imagem estática Mas também movimento O famoso Photoshop em vídeo Que Esse vídeo Eu tô pra trazer Né Eu vou fazer ele Tá Eu te prometo Cristal Eu prometo Cumprir Há tempo Eu não sei Mas esse Eu tô querendo fazer Há muito tempo Eu vou trazer E aí ó Na foto da esquerda A gente vê O olho da Anastácia Tem Dá pra traçar Uma linha assim Como se ele estivesse caindo A mesma coisa No lábio dela Coisa que Na foto da direita O olho dela Tá completamente Alinhado A boca também E o mais interessante É que Não sei se você percebeu Mas essas são fotos tiradas Na mesma ocasião Porque ela tá Com a mesma maquiagem O mesmo penteado O tom de pele dela Está diferente E você vem me dizer Que Tudo que a gente vê No Instagram é real Como que essa Branquela azeda Tá completamente Bronzeada No Instagram Enquanto na vida real Branquela azeda Isso tudo ó Eu tô pegando fotos Da mesma ocasião Diferentes contextos Uma realidade Outra no Instagram Olha como que ela parece Assim Esticada Ó Tss Tss E quando a gente vê Na vida real Não é bem assim E Não é que tá errado não Tá É completamente natural A diferença é que No Instagram A gente posa Pra aparecer daquele jeito E na vida real Não existe ninguém Que posa O tempo inteiro Tá Aqui a Anastasia E todas as pessoas Que eu vou trazer de exemplo E o que eu quero Que você repare também É aqui ó Essa linha da mandíbula Tá vendo Que na foto Snatched Na vida real A gente vai conversando Ela vai dando mudanças Mesmo Gente Isso é normal Tá Mais exemplos Da mesma ocasião Olha como Que muda A boca O nariz Nossa O nariz muda muito Né A maquiagem Que ela tá muito mais Branca na esquerda Mas assim Pálida Não é nem branca não Olha aqui o queixo Gente Esse desenho da mandíbula Aqui ó Do jawline É Anastasia Você vem de uma mentira Tá com a sua amiga Né Essa foto aqui Me assusta muito Primeiro Jogar um flash Na cara dela Luz direta Luz direta Gente Dá toda uma suavizada No rosto Que Apenas uma luz Na vida real Que vem de vários ângulos Pode Mudar muito A nossa percepção Dependendo de onde A gente está Até o olho dela Olha o olho Como tá muito mais Alongado No Instagram Óbvio Do que na vida real O menino Heori O Haroldo Não Nossa Olha aqui A diferença de textura Da pele dele Se bem que ele até Não esconde muito Não né Mas é porque Querendo ou não Quando a gente vê Essas premiações E etc A gente não tem acesso A um zoom Tão bom Quanto dessa câmera E Além do mais Você vê aqui ó Tem uma textura Diferente Na testa Tem diferentes cores A entrada dele Bem profunda Aqui Alta Quase pegando aqui Ó Sabe A entrada Queixo duplo E a gente acha Que o Harry Nossa Snatch Ó Mandíbula Slay Slay Megan Fox Megan Fox Gente A Megan Fox No Instagram Quando ela tinha né Antes dela desativar Por causa do fedorento Do Machine Con Kelly Nossa Eu tô perseguindo O Machine Con Kelly Não Depois que os três Fãs dele Encheram meu saco Agora todo vídeo Eu vou fazer Questal E eles nem reagem mais Se é que é uma fanbase Assim Se é que eu posso Chamar de fanbase Né As fanbase Da Virgínia É Que é feita Essa fanbase Ó A Megan Fox A sobrancelha dela A gente vê Que é desenhada Né Que não existe Essa sobrancelha Como a gente acha Que existe Lá no Instagram Além do mais A pele Que ela vende Ah é O que eu tava falando Ela tinha desativado O Instagram Né Mas aí A pele dela Nossa É muito diferente Né Novamente Não tô falando Que tem certo Ou errado Não Errado Aliás Né Errado tem Que é o que vendem No Instagram Que é uma coisa Que não existe Eu fiquei pensando Muito nisso Recentemente Que assim Pra pessoa ser famosa Tipo pra ela ser colocada Nesse pedestal Da fama É como se Ela automaticamente Tivesse toda uma limpeza Assim Das imperfeições Não tô falando só de física Não Moral também Então é uma pessoa Que sempre faz exercícios Que tem a mente No lugar É a vida toda Organizada Que ela não tem trabalho Que ela não sofre Que a única coisa Que ela faz É sorrir Pras câmeras Viver a vida dela E ganhar dinheiro O dinheiro Quase bate na porta Dela E fala assim Posso entrar E aí o dinheiro Vai e entra Não é assim Né gente Uma coisa Que eu tenho percebido O nosso corpo É o resultado Da nossa rotina Das nossas ações Dos nossos hábitos Inclusive Pra quem Estava acompanhando Um dos meus cancelamentos Eu fui lá E troquei a torneira Aqui de casa Coloquei um filtro Já acoplado Na torneira Outra vida Gente Eu tava com preguiça De beber água Eu juro Porque era muito chato Ficar enchendo Meu filtro Agora Eu tomo uma garrafa Duas garrafas Dessa aqui Não mais Nem Que eu já tô Na terceira É uma garrafa De dois litros Beira água Uma pele hidratada É com água E não adianta assim Passar cremes Mil e etc Não Tem que beber É de dentro Pra fora Não de fora Pra dentro Julia Fox Eu gostei de trazer A Julia Fox Aqui gente Porque é um exemplo Muito bom A Julia Fox É uma outsider Tá Ela fez o tour Da casa dela Lá no TikTok Que assim É meio assustador Né Porque tem um rato Passando no forro Do teto E a casa dela Também Abriga uma criança E aí pode dar Uma leptospirose Nessa criança Mas enfim O que eu tô Querendo dizer É que a Julia Fox Não é podre De rica Ela tem mais de 30 Deixa eu ver Qual a idade Da Julia Fox Nascida em Milão Idade 33 anos E gente Olha a pele Dessa mulher Assim Se ela tem Algum procedimento Ou não Vou pesquisar Mais sobre Mas A pele dela É muito boa E isso Eu vou ter que deitar Para a Julia Fox Nossa O colágeno aqui De milhões Parabéns Julia Fox Justin Olha a diferença Da Julia Fox Para o Justin O Justin É muito mais Não Até que ele é muito Mais novo Mas o Justin Já passou por Muitas coisas Na vida dele E assim O menino Justin A gente vê que Ele tem marcas De espinha Ele tem texturas Diferentes Aqui Tá vendo Subindo a bochecha E aí Novamente Isso é normal Tá Não se assuste É porque a gente Tá acostumado a ver A cara do povo Toda ensabuada Estou falando com você Mama Cris Principalmente Nossa Mas aí ó Eu acho que Tipo assim A pele do Justin É bem cuidada Né E tal Eu não acho que Ele deve ter muito cuidado Não Mas deve fazer Alguns tratamentos Mas assim É uma pele boa Para quem Vem que agora O Justin É de Jesus Né Então ele tem Uns hábitos melhores Essa foto aqui É do Matt Gala E a gente vê que Apesar de ser Um evento grande Ele tava com Pouquíssima maquiagem Mas você vê que ainda assim ó É que a gente vê Marcas de espinhas Ele pôs botox Porque ele tá Fazendo assim ó E não tem quase Nenhuma linha de expressão Direito Mas não é um botox Novo não Mas a gente já vê que O olho dele Tá mais fundo E é que ele tá Bem mais magro Né Do que na outra foto É o Justin Perdeu peso Eu acho que ele fez Algum procedimento não A Cisa gente Eu gostei Porque A gente vê A Cisa Impecável Nossa A mulher sempre aparece Impecável E é sempre tudo No mesmo tom E essa foto é muito boa Porque a gente vê Vários tons diferentes Na testa a gente tem Uma coisa mais caramelo Me parece a casquinha Do creme brulei E aí vai descendo E tipo assim Aqui a gente já vê ó Que é um corretivo Num tom bem diferente E ainda assim A gente vê que A pele dela Tem texturas Na testa Nas bochechas Aqui ó No tronco do nariz Nossa Ai a Cisa é muito linda Né Nossa eu amo Dula Pip Gente Eu tô aqui pra dizer Que eu acho a Dua Lipa Uma das mulheres Mais bonitas Que tem Nossa se eu tivesse Que fazer um ranking Eu ia colocar a Beyoncé Né Primeiro lugar Segundo lugar Rihanna Terceiro lugar Ai não sei Ah esse é um bom vídeo De fazer né As mais Das mais Ó vamos falar Da pele da Dua Lipa Porque a gente Tá tão acostumado A ver ela assim Impecável E é muito bom Trazer o exemplo Da Dua Lipa Porque Ela tem traços Muito fortes Que destacam muito No rosto dela E ao mesmo tempo É tudo muito harmônico Pelo menos eu acho Tá É uma sobrancelha Muito marcada Um olho Nariz Uma boca Sempre muito marcada E ainda assim Isso acaba desviando Um pouco a nossa Percepção Pro restante Do rosto dela né E você vê que ela tem Uma pele muito boa Muito hidratada E ainda assim A gente vê que tem Marca tipo assim Não é nem de espinha Nem nada não É uma marca mais funda mesmo Que deve ser da pele dela Normal A gente vê Espinha aqui Espinha aqui Espinha aqui Então quando você acordar E achar uma espinha No seu rosto Não acho que é o fim do mundo Não tá Lembra que até a Dua Lipa Tem uma espinha Então você vai Se dar um abraço E lembra que Eu vou te dar um soco Um soco de sabedoria Um soco de humildade Um soco de respeito Ou então Se você não lembrar de mim Eu vou fazer um rap Pedindo respeito Você vai querer? Ou você vai entender Que é normal Ser do jeito que você é Kourtney Kardashian A Kourtney Já tá nos seus bons 40 mais anos E eu gosto muito Que a Kourtney É uma das Kardashians Tá? A irmã mais velha Das irmãs Kardashian Mas ainda assim É a que aparenta Ter menos procedimentos Aparentava, né? Porque eu acho que ela Tá aparentando mais Ultimamente E eu acho isso Porque Ela colocou Algum preenchimento Aqui, ó Na maçã do rosto Eu não acho que ela fez Bichete, não Ela não tinha Tanta gordura Na bochecha Eu acho Eu acho que ela Preencheu mais aqui E Uma coisa assim Que é o padrão De beleza Em Hollywood Atualmente É isso aqui, ó Muito mais alto E dá uma diferença Assim, ó Que é o famoso Model look O look das modelos E você vê que ela Buscou justamente Fazer isso, ó Você vê que dá um fundo Aqui, ó Na bochecha Mas na verdade É o contraste Com o relevo Aqui, ó Mas é interessante A gente ver que Tem ainda assim Uma marca de bigode chinês Por mais que a gente Não veja no Instagram Da gata, né? A testa dela Nossa, como é refrescante Olhar pro rosto da Courtney E ver Uma textura Na pele dela E a gente acha Que a cara dela É toda redondinha Fininha E que a gente vê Que a cara dela Tá muito mais lapidada Do que a gente acha que é E Ela fez alguma coisa Eu não sei Eu tô achando A boca dela Pra dentro Não que esse vídeo Seja assim De analisar O antes e depois Dos famosos Não Mas a Courtney Tá com uma coisa Bem diferente Queixo Ela colocou queixo, gente Porque ela tá muito mais Assim, ó Préminente Do que ela era antes Robert Pattinson Nossa Eu acho que ele Amadureceu bastante, né? Nos últimos tempos Perdeu a carinha de Edward Acho que ele forçadamente Quis amadurecer, né? Pra perder um pouco A carinha do Edward Pela Essa é a pele de um assassino O rosto dele Foi muito Sempre foi muito Definido E a gente vê, ó Que ele tem Muitas linhas de expressão Aqui, ó De barbear Eu não sei Se isso é espinha Ou cravos Ou simplesmente É alergia Na hora de barbear Mas, assim Refrescante, né? Ver que ele tem Uma textura no rosto também Nem sempre o rosto dele brilha Aqui, ó Linhas de expressão Quantos anos o Robert Pattinson tá? Deixa eu ver 36 anos Nossa Taurino Gente, eu não sabia Quando ele fez Crepúsculo A gente tá em 2023 Crepúsculo é de 2011 Não 2008 15 anos atrás Nossa Ele tinha 21 anos Mas, assim Ele tá com cara de 36 anos Tá tudo bem, né? Refrescante O Timothee Chalamet Ai, não Porque, ai Ele é o carinha de novinho Twinkizinho, gente Eu acho o Timothee Chalamet Feio pra dedão E, além do mais A gente vê que Eu acho que ele não cuida muito bem Da saúde, não A pele dele É até uma pele boa Mas acho que é uma pele Eu não sei se é porque Ele é muito magro A gente vê que é uma pele Mais flácida Não sei Que, olha Aqui, ó No bigode chinês Aqui tem uma marca Não é uma pele bem cuidada Igual eu achei que fosse Pra você ver, né? A gente se deixa enganar Pelo que vê nas premiações Eu não sigo ele Nem sei se ele tem Instagram Mas eu vejo muito em premiação Em filme até que não Porque filme Até dá uma disfarçada Assim Não é igual O The Kardashians Que elas usam 3kg de blur E, assim Eu tava pegando leve Até o momento, tá? Agora a gente vai Pra uma camada mais Problemática Desse vídeo Eu sempre gosto De trazer exemplos dela Dove Cameron Gente Eu não sei Onde que a Dove A gente acha Que ela precisa mexer Tanto nas fotos dela A Dove Já mudou Muito Ela já passou Por muitos procedimentos E muito nova A Dove Cameron Começou na Disney E aí, agora Que ela se mudou toda Até colocou a cor do cabelo Etc Eu acho que ela tá tentando Assim, se impor, né? Como Dove Cameron Ex Disney Mas se a gente for olhar Ela nessa foto Reduziu a linha aqui, ó Do maxilar E deixou o olho Ainda mais curvado Percebe que ela faz Essa rotação aqui no olho E o queixo Muito mais Muito mais não, né? Porque ela mexe muito pouco Nessa mexida Ela emagrece Também aqui, ó O pescoço E é dos dois lados Que ela mexe, viu? Desse lado E desse lado Do maxilar Da mandíbula Ai, Dove Pra que, gatinha? Essa foto aqui Me assusta Porque Esse é o normal dela E tipo assim Tá linda, né? Aí a gente vê que ela mexe A testa Pra diminuir Aí ela mexe O olho Pra deixar o olho Mais forçado aqui, ó No ângulo Bem esticado E aí O próprio queixo dela Que ela fez Com muita cirurgia plástica Ela corrige Tal qual O pescoço Gente, até o cabelo Aqui ela muda Meu Deus E a Dove é muito nova, gente Não Essa aqui Eu não sei de onde Ela tirou Que ela achou Que precisava Diminuir A cintura dela E sabe o que acontece também? Uma coisa que eu percebi A câmera Dependendo da lente Etc Distorce muito Quem você é Na vida real As proporções, sabe? E aí eu vejo A Dove Cameron Mudar tanto As fotos que ela recebe Dos eventos Que é meio assustador, né? E nessa foto Ela não só Mexeu na proporção Do corpo Como também Do rosto, tá? Ela afinou ainda mais Um rosto Que já era fino Essa foto aqui Meu Deus Que ela Reduz A linha aqui Da mandíbula E o olho Novamente Ela deixa o olho Muito mais esticado Só um olho também Meu Deus Pra que dor? Aqui, ó Na mesma foto Que ela tá rindo Ela faz O mesmo ajuste Até que ela não ajustou Assim A linha aqui Do cabelo Não Mas ela diminuiu O arco Da testa O olho Ela esticou mais O nariz Ela mexeu Levemente E o queixo Ela também tirou Meu Deus Sendo que o queixo Já tava ótimo Eu não sei O que que a Dove Passou na vida É até bom Pesquisar Mas assim Ela mexe na testa E Tipo assim Aqui, ó Na garganta No pescoço Uma coisa Que não precisava Nossa Eu queria que a Dove Assistisse esse vídeo Dove merece um soco De sabedoria De humildade E de respeito Ai, coitada A menina se atormenta Não é nem que ela é atormentada Claro que é Tipo, tem um padrão De beleza Que ela tá tentando seguir Até que nessa foto Ela não mexe tanto No rosto Não É mais Na proporção Do corpo Gente, tá ótimo Precisava mudar o que Aqui, ó Novamente Ela quer O olho Assim Bem amendoado Não é amendoado, né Inclinado Assim, ó E também mexendo A mandíbula Aqui, ó A foto com a amiga Ela mexe No nariz No olho E ela de novo Mexe no maxilar O padrão da Dove De beleza Que ela quer alcançar É o de pecha, né Só pode Olha A menina tá ótima Ela vai e afina As costas Pra que, Dove? Não, e assim Ela quer ficar tão fina Que se ela fosse fina Assim na vida real Ela ia ser igual papel E isso não é bom Eu queria trazer também Uma coisa Bem preocupante Que é Kylie Jenner Fotos de paparazzi Versus fotos que ela se monta Para os paparazzi E assim É muito bizarro Porque a gente vê, ó Que essas fotos Tiradas na quarentena São muito próximas Umas das outras Em termos de época E uma é a Kylie Com o macacão Na festa da Stormy Baby Que inclusive analisei esse vídeo, hein É um dos primeiros vídeos Desse canal E é o que me impulsionou A continuar no YouTube É muito especial Vai lá assistir Eu tô bem diferente E a outra foto É a Kylie Posando para os paparazzi E gente É muito bizarra A diferença, né Quando a Kylie Aparece toda montadinha Aparecendo uma boneca Pode ter certeza Que ela pagou o paparazzi Para tirar essa foto Que é exemplo melhor Do que esse Entre Instagram Em vida real Olha a Kylie No Instagram A coisa Do vestido Todo puxado Colado No corpo dela, né Você vê que Nossa, olha O rabão da Kylie A cinturinha Fininha Meu Deus Como assim? E aí Quando a gente vê Esse print De um vídeo Que ela mesma Tirou A gente vê A diferença do rosto No rosto Para o Instagram Ela deixa o rosto Muito mais alongado Os bays são Um point, né Nossa E assim A cintura Essa cintura Com esse rabo Desse tamanho Embaixo Não existe na vida real Né, gente Vamos combinar aqui E aí Eu trouxe esse exemplo Aqui, ó Que Ilustra ainda melhor A diferença do paparazzi Normal E do paparazzi Que ela paga Primeiro Eu queria entender Por que a Kylie Estava andando na rua Com o pé no chão Não sei E aqui a gente vê Que ela tá bunduda Ainda bem, né Não é uma coisa Que ela finge tanto Mas Quando ela chega Perto do carro Toda montadinha Mona Você é maluca? Não E detalhe Que ela olha Fixamente No paparazzi E assim Que essa bunda Desse tamanho A barriga dela De lado É desse finurinho Aqui Aham Tá bom Viu gata Essa foto aqui, ó Ela Puxando aqui O body Para ficar bem justo No corpo E a gente vê A proporção Do corpo dela E isso é uma foto De um paparazzi Que apenas estava lá Agora a gente vai ver A diferença Do que que um paparazzi Normal captura E o paparazzi Que ela pagou A gata investiu Em 3.958 plásticas E ainda assim Você acha que Vai ser sempre Do jeito que ela Acha que tem que ser Nham Nham Tem que ter um paparazzi Para tirar a foto No ângulo certo Para que ela Se sinta valorizada Olha isso aqui, gente A diferença da cintura Eu acho que Se você for olhar A finura do braço Eu acho que Ela pegou A ferramenta De dedinho Para afinar A cintura E aí Desse jeito Ela Alargou Os braços Faz muito sentido Porque o braço dela Na foto anterior Estava muito fininho Olha isso aqui, gente A diferença explícita Olha o tanto Que as pernas dela Ficam finas A bunda gigante Ela está parecendo Aquele Aquela bicha Do Tik Tok Uma mulher Que só fica passando Assim, ó De lado Que tem uma bunda enorme E tem mais, viu? Lembra da Kylie Na semana de moda De Paris Que ela estava Impecável, né? Disse que aparelho Um cabelo chique Etc Uma cara assim Toda encerada Ensaboada Pois bem Na vida real Não se engane Tá? E tem mais exemplos De outros ângulos Olha como que a cara dela Parece muito mais redondinha E na vida real, né? A cara dela É muito mais angulada Fora que aqui, ó Isso aqui Me incomoda muito Que a Kylie Não deixa transparecer Nas edições Isso aqui, ó Olha a diferença O lábio muda O olho muda O nariz muda É sempre um Esse close aqui, ó Essa altura do rosto Pra desenhar bastante Destacar do pescoço Pois é Não se engane E digo mais Em breve Trarei mais vídeos Como esse Esse diferente do primeiro De vida real Versus Instagram Eu quis trazer mais pele Porque era uma coisa Que eu já tinha comentado, né? Eu acho importante Porque a gente acha que Ai, tem que fazer o skin care Tem que fazer o tratamento A laser Pra ficar com a pele Igual do povo Que eu vejo no Instagram Nel Nel existe Desapega Eu trouxe aqui As referências Quero saber Se a sua autoestima Está com o meu cobertorzinho De realidade E acolhimento E eu queria agradecer Pela sua companhia E te espero No próximo vídeo Neném Tchau